O pai está desesperado à procura do filho de apenas 14 anos de idade. É um adolescente com necessidades especiais. Segundo ele, a criança saiu de casa, né, esse adolescente saiu de casa na última sexta-feira e não deu mais notícia. Vamos conferir a reportagem de Douglas Magalhães. Eu estou ao lado aqui do seu Hélio Leonel Júlio. Está desesperado. O filho dele, 14 anos de idade, é especial, atende pelo nome de Hélio Leonel Júlio, filho. Está desaparecido desde a sexta-feira da semana passada. Saiu de casa, não deu notícia, a família não sabe de absolutamente nada. Vocês já estiveram na polícia? Eu já fui, já fiz o BO já e nada dele apareceu ainda. Nenhuma notícia? Nenhuma notícia. Ele é acostumado a sair de casa? Não, a primeira vez. Ele não anda nem no bairro? Não. Ele vem de casa direto? É. Ele é especial? É especial. Quer dizer, então é uma preocupação maior por causa desse problema. Ninguém sabe onde ele está, se ele está comendo, como é que ele está. Ele tinha dinheiro no bolso? Não. Ele não tem nada. Não tem nada? Nada. A preocupação aumenta, não é, senhor? É. Como é que tem sido esses dias para o senhor? Rapaz, para mim, é uma desgraça. Eu já pensei de fazer até besteira comigo. Não adianta fazer. É esperar em Deus que ele vai aparecer. Eu fico desesperado, sem saber o que eu vou fazer. Nem pão para comer eu tenho. Aliás, para nada. Quando o meu filho não aparecer, eu não tenho vontade para nada na minha vida. O telefone para contato é o 981 39 6131. É. Não é isso? Exatamente. 981 39 6131. Esse é o telefone da família. Quem é que atende esse telefone? Eu. Está em sua mão esse telefone. Qualquer problema, ligar para o senhor. É só ligar para mim. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas. Ó, gente, eu estou muito triste com esse fato, porque é uma família que está completamente desesperada. São pessoas extremamente simples, honestas, que só estão querendo, de fato, encontrar com esse rapaz que vocês viram na tela. Vou mostrar a foto dele mais uma vez. É uma foto antiga, mas tomara que de alguma forma dê para ajudar a encontrá-lo. Espero dar uma boa notícia por aqui no Cidade Alerta. O número do seu Hélio é o 79, esse que está aparecendo aí na sua tela, que é o 879-981-39-6131. 8139-6131. Se tiver qualquer informação, liga nesse número. E eu peço, gente, não passa trote, não. Não faz isso, não. É uma pessoa desesperada que já está só precisando, nesse momento, de carinho, de afeto e não de mais angústia, tá? Eu vou mudar de assunto. É uma pessoa desesperada que já está resolvendo?